Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer um requeijão, tá? Vocês querem me acompanhar? Então vamos lá. Ó pessoal, aqui eu tenho um litro de leite. Eu tenho um litro de leite, olha, ele já tá começando a subir. Aqui eu tenho manteiga, manteiga mesmo, viu pessoal? E aqui eu tenho quatro colheres de vinagre. O leite tá começando a subir, vamos desligar. Desliguei. Agora, pessoal, vamos colocar as quatro colheres de vinagre. Vamos mexer. Ele vai virar tipo uma coalhada. E já volto, vou mostrar pra vocês, tá pessoal? Pessoal, agora nós vamos pegar uma peneira e uma bacia. E vamos coar o leite. Tem como vocês visualizar, gente, como ficou o leite? Vocês vão ver aqui na peneira. Agora nós vamos peneirar o leite. Olha como ficou, pessoal. Tirar todo o excesso de água. Dá uma apertadinha assim com a colher, pessoal. Ele tem que ficar sem água, viu? Eu já volto com o próximo passo. Pessoal, olha como tem que ficar depois de peneirado. Ó, pessoal. Tem que ficar assim. Agora nós vamos colocar no liquidificador. Vou tirar isso daqui. Pessoal, é manteiga mesmo. Eu nem posso estar mostrando o nome, gente. Mas eu quero mostrar pra vocês que é realmente manteiga. Porque eu acho que com margarina eu nunca fiz. Mas não vai ficar legal. Aqui nós vamos colocar uma colher bem cheia de manteiga, gente. Agora nós vamos bater. Se vocês verem que fica muito duro, vocês podem estar colocando um pouquinho de leite integral. Mas um pouquinho, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Eu vi que ele tá meio que durinho. Vou colocar um pouco de leite integral. Só um pouquinho, viu, pessoal? Pessoal, já bati mais ou menos uns três minutos. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. Gente, o mínimo de sal. Porque já tem manteiga. Então, se colocar muito sal, não vai salgar. Tá bom? Então, é o mínimo de sal. Ó, colherzinha de café. Meia colher. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Agora, vamos ver como ficou o nosso requeijão. Vou colocar aqui nesse pratinho, tá, pessoal? Porque eu tô sem copo de requeijão. Ó, pessoal. Olha. Olha que delícia, gente. Depois, pessoal, vamos levar na geladeira e ele vai ficar com uma consistência melhor ainda. Se bem que já tá ótima a consistência, viu, gente? Ó, pessoal. Olha o nosso requeijão. Gente, maravilhoso. Vou provar, tá, gente? Gente, vocês gostaram, gente? Uma delícia, pessoal. Olha a consistência. Ó. Maravilhoso. Pessoal, vocês gostaram do nosso requeijão? Deixem like, compartilhem. Quem não for inscrito, se inscrevam, gente. Obrigada pelos meus inscritos. Obrigada de coração, gente. Tá? E até a próxima receita. Beijos do coração de cada um.